Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei O que fez comigo não se faz Dividir amor não quero mais Quer beijar a minha boca Esquece a outra Não é normal Você leva a vida de casal Quando não tá junto Fala mal Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Dela, dela Você vira outra pessoa Quando tá com ela Ela, ela Quer beijar a minha boca Então larga dela Você vira outra pessoa Quando tá com ela É a minha boca É a minha boca Ela, eu sei que escolhe Feliz Você vira outra pessoa Quando tá com ela Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau